Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Victoria 3. Pessoal, fui aqui no mercado e eu fiz uma atualização de venda e compra de muitos e muitos e muitos bens. Alguns até, alguns trades redundantes, é muita coisa. Basicamente estou comprando e vendendo tudo. Onde estiver barato eu compro, onde estiver caro eu vendo. E, bom, parece que a economia está dando uma estabilizada, certo? Uma coisa também que eu estava fazendo, eu estava usando burro a vapor, estava usando motores nas minas de ferro. O que é ruim, porque os motores são necessários para as ferrovias. Então, se a ferrovia está pagando muito caro pelo motor, significa que eu, que acabo tendo que subsidiar ela, então o dinheiro vai para o inferno porque eu estava pagando, na verdade, manutenção de ferrovia. E, bom, não é muito legal, né? Ah, mas cinza, mano, eu não vou pagar 95k. Deixa quieto. Então é o seguinte, muito trade. Tirei os burros a vapor aí, basicamente os carrinhos que a gente estava usando para transportar bens em algumas linhas de produção aí. E também aumentei um pouco o imposto, certo? Então a gente está reestabilizando aí a economia, né? Eu estou vendo aqui também, pessoal, que muitos dos meus gastos, na verdade, estão vindo aqui. Olha só, salário do governo. A administração está colossal, muito por causa daqueles estados chineses. Na verdade, os estados chineses eu acho que estão dando mais preju do que estão ajudando, né? Eles sobem o PIB pra caramba, né? Mas... E daí? Dá preju? Enfim, né? Mas beleza, deixa lá. Vamos tentar desenvolver, vamos ver se vai valer a pena ou não. Então... Também estou fazendo, então, né? O salário do militar não é tão pesado assim. Era basicamente aquele problema. Obviamente as obras, né? Pesam bastante também. E, bom, é isso. É isso. Estamos aqui fazendo uma invasão, quer dizer... Uma contra-invasão, digamos assim. Manda a galera pra lá. Acho que... Não sei se ele vai conseguir chegar até mais. Manda uma galera pra cá também. Aproveito que a gente fez o landing aí. E... Na verdade, o Pedro Costa... Acho que ele pode até fazer outro landing aqui, talvez. Certo? Ixi. Tá lá. E vocês continuem aí fazendo, né? Essas zoeiras aí acabando com a Rússia. Certo? Tá vindo aqui todo mundo. É, um país grande, né? Esse é o problema. O Brasil já acho muito grande pra fazer defesas locais. A Rússia é muito pior, né? Então, se a tropa tá spawnada lá atrás até chegar aqui... Demora muito tempo pra, né? De fato, conseguir chegar aí e fazer alguma coisa. Mas... Enfim. Continua aí fazendo os ataques. Continua fazendo as defesas, né? Zero mortes. Maravilha. Cara, exército russo é meio lixo, cara. Não é por nada, não. Mas é meio... Né? Aparentemente o pinto foi colocado de volta em casa. E aí agora eu vou sofrer um ataque. Agora ferrou bastante. Se você não conseguir tancar o exército lixo, já era. Tá tancando. Bom. Deixa eles aí, né? 160 e poucos mil. Tá positivo também. E logo logo vai fazer um ataque. Cara, daqui a pouco eu posso até pedir paz. Bloqueou o ancorador flutuante. É muito útil agora. Nuvem de fumaça. Ahn... Mais rendimento de construção das artes. E as erupções vulcanas vão dar menos produtos no futuro. Parece uma boa. Cara, realmente estamos conseguindo segurar. 20 versus 500. Pá, vencemos. Tonks. Bom. Deixa eles capturarem aí. Aparentemente... 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 Sim. Foi rápido. Vamos lá, pessoal. Então fazer as pazes. A gente pode então oferecer. Propor um acordo. É... Não tinha muita coisa que a gente tá pedindo. A gente só queria então o porto aqui aberto. A Lituânia. E... Bom. A Finlândia também, né? Que agora... Hã? Nenhum pessoal. Da hora. Então virou um puppet. Só que... Não sei se é porque é monarquia, né? Então, no caso aqui... Nós somos então... Estamos jogando com o Dom Pedro. Imperador brasileiro. E também... Rei da Finlândia. Aparentemente subiu aqui a grana pra caramba. Uou! Olha essa barrinha, pessoal. What the hell? Então tá, né? Beleza. Ahn... Tá bom. O dinheiro tá bem ok. Agora que a gente parou de mobilizar as tropas, né? Tá sobrando pouco dinheiro. Ahn... Quase 200k de tarifas. Eu acho que realmente fez alguma diferença aí... Naqueles trades que eu fiz, né? A gente tem também um mercado um pouco maior agora. Nós temos também um lugar que tá pegando fogo. Maravilha. Tem uma pequena população. Mas o importante desse porto aqui, pessoal, é o seguinte. Então... O que que ele tem? Ele tem... Aqui ó. Porto aberto. Estádio Palanga é um porto aberto para o mercado russo. Alemão também? Ahn... Eu acho que porque ele tem fronteira. Olha só que legal. Então o que acontece, pessoal? Que agora eles não podem mais... Nem a Alemanha, nem a Rússia podem embargar enquanto a gente tiver essas fronteiras com eles, né? O porto aberto basicamente garante o comércio de goods. Então... Mesmo eles me odiando por eu ser uma paria de... Quanto? Ah... 380 negativo. Agora não faz diferença, né? Vai... vai menos mil mesmo. Vai menos 5 mil. Enfim. Ah... Dane-se. A gente pode comercializar de qualquer jeito, né? A gente tem acesso pleno aí ao mercado de goods. Galera, eu vou clicar no mercado, mas eu já vou avisando. Toda vez. Toda vez essa... Tá muito comum que eu mexa no mercado e o jogo cracha nesse late game. Então... Iris what iris. Só avisando. Ah... Não tem nada assim de muito urgente. É... Vidro. Rússia. Você faz alguma coisa aí? Queria ver se a gente... Na Alemanha e na Rússia, né? Se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Inclusive, tem... Motorzinho não. Portação de... Não. Isso aqui é nem ferrando, né? Isso barateia os nossos custos. Aparentemente, acho que a... A Grã-Bretanha deve ter me embargado. Ou, simplesmente, pode ser que ficou... Não vale mais a pena. Mas, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Criatura. Diplomacia. Não, não embargou ainda. Tá de boas. Tá suave. Ah... Ok. Aparentemente, tá gastando muita porcelana. Mas é bom, porque eu produzo, né? Então, o preço tá alto. Quer dizer que eu tô exportando por um ótimo valor, na verdade. E armas aqui, né? A gente tá com um excesso. Que não é ruim, porque eu que mantenho, né? As armas. As fábricas de armas não vão gostar muito. Mas dane-se elas. É... E seguinte também, pessoal. Uma coisa que eu tava vendo lá, então, né? Tá comentando. Vou ver aqui, ó. Olha... Olha que ridículo. Eu estou importando... 5... C... Umas 12 mil ferramentas, pessoal. 12 mil ferramentas. Eu preciso resolver isso aqui urgente. Principalmente se eu for pra guerra contra a Grã-Bretanha e contra a França. Porque os, né? São os verdadeiros exportadores aí que estão sustentando o meu regime. Inclusive, eu tô pensando seriamente em deixar isso aqui positivo pra gente, né? Arrumar aqui o financeiro. E... Tá juntando até investimento coletivo. Poderia até construir com alguma outra coisa nessa brincadeira. Uma coisa... Poderia fazer também construções. Se eu não me engano, eu tô precisando bastante de... Vou botar lá no fim da fila. E aí... Tô precisando de bastante tinta. Fazer aqui um pouco. E a ideia é a seguinte. A gente gastar essa tinta toda. Quer dizer... Usar nas fábricas essa tinta toda. Urbanizar o país que foi concluído. Apesar da guerra ter acabado, os guerrilheiros continuam lutando no Rio Grande do Sul. O que? Ah... Destruído por guias, menos autoridade, mais devassação. Tá? Devassa, mas tá pouco. Aparentemente... Vai isolar aqui a infraestrutura usando... Bom, tá tudo certo. Ele só vai ficar meio putz, mas... Evento, acho que bugado. Os ventos da mudança. Rio de Janeiro evoluiu muito desde a tensão que se voltou pra lá. Passando pequenas casas e terrenos de cultivo. Desperso para uma futura metrópole próspera. Finalmente, o Rio de Janeiro brilha como nunca. Mais lealistas ou... Rendimento de construção do centro urbano. Rende, mas tá pouco aí. E falando em centro urbano, pessoal... Se não me engano, a gente pode... Ah, não. Acho que eu tô fazendo a pesquisa do motor pra fazer os carrinhos. Tá. Depois a gente vê esse negócio de centro urbano. Galera... O que eu quero fazer também? Olha só. Estados Unidos... Tá me embargando. Eu não posso... Eu tenho uma roda de comércio por terra que é bem legal e eu não posso usar. Eu vou ver se eu fizer um porto... Um porto aberto nos Estados Unidos. Será que eu consigo simplesmente ir lá e... Né? Comercializar normal. Tipo, pegar aqui na fronteirinha. Tá vendo? Eu não sei nem se ele pegaria na fronteirinha. Ou Texas aqui. Onde é que tem um portinho aberto aqui esse? É, não sei se ele faria aqui embaixo. Seria legal se a gente pudesse escolher, né? O cantinho... Onde tá encostado. Mas seria provavelmente no Texas. A Grã-Bretanha se juntaria. Isso não é bom. Aqui a Grã-Bretanha também. Olha, pessoal. Achei um lugar interessante pra pegar aqui. Bem fácil, né? O Havaí tá no meio do nada e só a Grã-Bretanha tá de olho nesse negócio. Então se eles verem pra cima, vai ser bem controlado. O problema que a gente pode ter. Vamo lá, puppetizar. Porque eu não quero mais lugar pra gerenciar nada. Então vamo lá. Tentar fazer puppets. A gente vai já mobilizar um general, pelo menos. E aí se... Né? Peraí. Vamo lá. Mobilizo o cara. Mobilizo você. Então se a Grã-Bretanha entrar ali, a gente pode baitar eles pra utilizar, né? Essa oportunidade de fazer um CB neles e tentar pegar alguma coisa real. Por exemplo, o Raj britânico. O Raj seria interessante da gente catar. E aí ele viria praticamente sozinho, né? Porque a gente tá fazendo um ataque nada a ver aqui. E a Grã-Bretanha sozinha é muito tancável, cara. É muito tancável. Vamo ver se ele vai ter coragem de mexer aqui, né? A gente tá mobilizando uma galera e os caras estão hesitantes. A Grã-Bretanha tá ali de boa, né? Vamo ver se ele vai oferecer alguma coisa. Favores. Ou se... Se ele não oferecer nada, você já sabe, né? Que vai... Inclusive... Molucano. Deixa os Molucos chegar aí. E... Inclusive eu tenho que, se eu não me engano, baixar a relação com o Japão mesmo. Achei que estaria negativo porque todo mundo no mundo já me odeia. Menos o Japão. Ué? Diplomacia. Aqui. Começar a prejudicar a raça... É... Bom. Poderia simplesmente... Expulsar também as pessoas aqui do Japão, né? Os emissários deles podem funcionar também. Né? Pode ser o suficiente pra já transformar em... Em... Em rival e aí atacar eles. Por que que eu achei que daria certo e não deu? Muito simples, inclusive. Tá... Aqui. A Alemanha entrou. Hã? Alemanha? A Alemanha declarou guerra, cara. Eles tiveram coragem de falar, ó... Vamos pro pau. Vamos reduzir o tamanho do Brasil. E aqui... Havaí... É leal. Ele simplesmente aceitou. Falou, não. Deixa quieto. Se eu não consigo nenhum aliado... É nóis. Basicamente foi isso que ele fez. Interessante. A Alemanha, então, tá entrando aqui. A gente tem, inclusive, um front gigante com eles. Essa briga aqui vai ser legal. Essa briga de foice e martelo. Ah... Mobiliza todos os generais. E... Tá. Tem uma galera aí da China e do Vietnã. Tem uma galera aqui também. Tem... Tô ligado que tem bastante gente aqui também. Bom... Isso aí atrai bastante gente de qualquer jeito, né? Aqui tem muita fábrica. Não sei se eu quero tirar eles da fábrica. Eu acho que daria colapso na industrial se a gente fizer isso. E... Vamos lá, então. A gente vai pegar, então... Ô, Fih! Tá bom. Muito legal. Peraí. Manda os caras pra cá. Certo. Por hora, é só isso. A gente vai começar a partir daqui tentando puxar o front deles. Basicamente. Peraí. Basicamente é isso. Alemanha. Você me atacando, você me abre uma brecha pra tentar pedir alguma coisa sua, né? Qual que vai ser o CB contra você? Tomar um porto aberto. Libertar país. Ah... Eles não tem fantoche, né? Pra eu roubar, infelizmente. Seria conquistar estados. Vamos ver se alguém entra aí com fantoche. Tipo, sei lá. Reino Unido. Estados Unidos. Né? Alguém assim. E aí eu tiro alguma coisa mais interessante. Porque eu não tenho muito interesse nessa área da Alemanha ainda não. Tá? Tá bem de boa. Investimento coletivo juntando aí 78k. Deixa lá. Tá ganhando 500k dos macarinhas. Afro-caribenhos. Venham. Vai trazendo a galera até chegar aqui. Vai demorar um pouco, né? Ah... Desbloquear. Isso! Motor de combustão. Que a gente vai usar, né? Então, produção de automóveis. Opa! Automóveis faz indústria automotiva. Quartel. Sem de construção. Tá. Infelizmente eu tô no meio da treta. Não vou poder colocar os carrinhos nos... Bom, eu posso botar em uma parte deles e depois eu boto na outra. Acho que até dá certo. É, eu vou fazer isso, talvez. Apesar que eu acho que eu preciso de ainda mais carrinhos. Capacitor faz. Construção elétrica. É, enfim. Putz, eu fiz um negócio de eletricidade e não fiz usina, cara. E mais 20 de limite de construção de economia de escala. Pode ser bem interessante. Porque as fábricas maiores vão dar mais produção ainda, né? Ficar bem melhores. Vai dar uma explosão aí no PIB. Ah, tributação e investimento. É no próximo nível, né? Pra aumentar capacidade de administração. É... Esse aqui é fuzil de... Tá, esse aqui é só pra produzir mais fuzis. E esse aqui... Ah! Infantaria de esquadrão e quartel. Eu acho que esse aqui que é a versão melhorzinha da galera da trincheira. E não... Não é lerda pra capturar também. Pode ser interessante de fazer, né? Outra coisa, pessoal. Tava... Querendo pegar um pouco mais de felicidade pros industrialistas, certo? E um jeito interessante de a gente fazer isso seria... Os pratos censitários a gente mudar de volta lá pra oligarquia. Então, basicamente os capitalistas e aristocratas vão voltar. Talvez seja a volta aí dos latifundiários até. Mas eu vou ganhar bastante autoridade que pode ser utilizada em algumas coisas, certo? Pode ser um negócio mais útilzinho. E aí os... Aqui, ó. A elite vai ficar bem radical. Tá irritada e tal. Eu vou pagar então um pouco mais de salário do governo. Eles vão encher tanto saco. Aí vai tá tudo certo. E... Os militares... Se eu conseguir aumentar mais oito em relação... Eu consigo o bônus de combate deles. Então... Aqui é... 3... 4... 5... 6... 7... É... Vai ter que ser salário máximo pros militares. E aí a gente vai ganhar um bônus ali de combate. Beleza? Outra coisa... Poderia montar um grupo secundário também de ataque aqui. Até daria. Tipo, aqui eu tô ligado que tá isolado, né? A gente poderia pegar aquele lado de boas. Mas... Faz o seguinte... Promove o maluco. Certo? E... Deixa eles brigando aí... Ao mesmo tempo que o... Pedro. Tá, o Pedro é... General tal. Que é o lugar mais fácil de ver qual que é o QG do maluco? Isso. Era o Pedro mesmo. A gente vai pegar ele aqui e tentar fazer uma invasão naval separadinha ali e tal. Deixa ele de boas em casa. Deixa essa galera aqui também escoltando aqui com bois basicamente. Então... Vem pra cá. E você não tem nada, né? Só fica aí de boas. Ah! Pera aí. Reparação de guerra. Reduziu o tamanho do Brasil. Não adicionaram o objetivo de guerra. A gente vai então... Poder... Nossa! Eu posso quebrar toda a Alemanha, cara. Que depois a gente pode até pulpitizar toda essa galera aí. Heart, Nassau... Velho do céu! Tem alguém que é grande? Liberar a Saxônia. Liberar a Saxônia. Liberar a Saxônia. Liberar a Saxônia. Ué, mas será que é só um dos estados da Saxônia? Hamburgo, por exemplo. Danzig. Posso tentar forçar ele a liberar pra ver no que dá. Qualquer coisa. Vai funcionar o objetivo de guerra. A gente pode simplesmente sair conquistando alguns estados. Já que ele quer fazer o ataque, então... Vamos fazer o ataque aqui. Brandenburg deve ser o mais rico deles, né? Então a gente pegaria... O Merânia. Merânia. Aí... Brandenburg. Brandenburg. Certo. E... Que mais? Brandenburg, Pomerânia. Poderia também deixar o mercado dele aberto, né? Transformar o mercado ali pra ele ser interessante. Enhout, talvez? Como é que é o burgo? Tirar acesso do mar deles pode ser interessante também, viu? Como é que é o burgo? Vamos lá. Tem mais pontos pra gastar? Tem. 25. Conquistar o estado. Dá pra pegar, então. Macleburgo. Dá pra vir, então, pra Elba. Tem que ter coisa melhor, né? Olha o tamanho dessa cidade. Hanover. Tá, vai, Hanover. Andai. Certo? Se eles perderem, eles vão levar uma comida aqui. Das grandes, inclusive. Então... Já fica o aviso. Se o pessoal quiser fazer brincadeirinha com o Brasil, o Brasil não brinca em serviço, não. Os Norte-Giamânicos estão vindo pro Vale do Rift. Ok. Deixa eles aí vindo aí. Deixa eles brincando aí. Certo? Espero que não dê mais crashes. Vamos lá. War. War never changes. Bora. Então, começando aqui, a gente vai já descer. Certo? Para. Ah... Cadê? Vai, vai, vai. Aqui, ó. Fazer uma invasão naval. Pega o Pedro aqui e já começa a comer a exação de guerra neles num local que é mais isolado, né? Mais difícil deles defenderem. E aqui a gente já começou com a vantagem no ataque. Quer dizer... Vantagem não, né? Porque o cara foi Mocoron dando proteção de dano moral reduzida. Maravilha. Contra o cara de 130 e pouco defesa. O cara tem característica. Ira? Putz, é daqueles caras de ira. Especialista sem ataque. Hum... Defesa, ataque. Mano do céu. Tem uma coisa. O Arthur, que era bom. Cauteloso, assaltante. Dá mais... Devastação, menos suprimento de abastecimento. Esse aqui é defesa. Mas ele tem especialista em ataque e manobra surpresa, né? Podia deixar o resto na defesa pra evitar que eles atacassem, né? Esse cara tem ira. Especialista em ataque. Ataque em terreno plano. Esse aqui é bom, hein? Piscinópio. Menos popularidade, menos saúde. Mas também não tem nenhum problema. Emílio da Câmara. Esse é bom, hein? Emílio é bom. Eu acho que ele é o líder dos chineses. Posso deixar os dois aí. E os outros aqui mais de boas, né? Especialista em artilharia, mais ataque, mais lama, manobra agressiva. Esses caras aqui ficam mais na defensiva, então. Deixa aqueles lá que são mais pica das galáxias liderarem os ataques. Pode ser? Júlio não sei o quê. Tá fazendo alguma coisa em algum lugar. Parece que ele tá brigando ali, tá? É ele? Sim. Aí, tem todo mundo aí. Deixa eu ver. Júlio. Qual o seu problema? Avançando front na Lituânia. Ah, você ainda tá ali brigando, né? Então tá. Não avance o front. Quando dá desgraça, a gente já sabe que esses generais. Deixa eu ver aqui. O cara é muito ruim. Grimensura, combate, terreno aberto. A vivência em trincheira, mais defesa. O cara é pra defesa mesmo, né? Intolerância e tal. Enfim. É pra defesa e tá fazendo ataque. Beleza. Deixa os caras brigando aí. Agora, aparentemente, a gente tomou um ataque, né? Porque eles estavam com a barrinha quase cheia, né? Então foi a vez deles. Na defesa, a gente esmagou eles. 140 e poucos. Aí sim. É, defesa com enfrentaria de trincheira é outro nível, né? Outra realidade. Outra realidade. Esse da Alemanha... Da Alemanha no Brasil removido. É, olha. Esse cara meio putz. Aqui, aparentemente, a barrinha tava indo com tudo. Boa. Agora sim. A gente tem um cara... Ó. O pin tá avançando. Tá com... Deixa eu ver. 20 soldados causando... Nossa! Muito mais kills. Olha isso. Olha a diferença. E esse cara aqui não é aquele super defensor, tá vendo? Dessa vez pegou um general mais fuleirinho aí. Então, às vezes, você tem um general fuleirinho no front. Também atrapalha, parece. E, aparentemente, aqui em cima a gente conseguiu fazer um ataque. Ele é da Alemanha, tá vendo? O Pedro parece que ficou aqui em cima também. Da hora. Muito bom. Pedro. Vem cá, então. Vou fazer um ataque aqui embaixo. Vamos começar a empurrar, pode ser? Vai lá. Então, a invasão começa em 47 dias, beleza? Enquanto isso, o front aqui vai, provavelmente, avançar de boas, né? Depois de uma ou outra kill, mas... Vai avançar de boas. E, ó. Esses portos abertos aqui também tem bastante função, né? Na questão de defesa e tal, inclusive. Eu acho que eu podia... Ih! Tá acabando ali a construção. Muito... Eu tenho 10 milhões no fundo de construção, né? Então, tem isso também. Esses portos abertos aqui a gente pode fazer, então, obviamente um porto. Uma fazenda. Um jeito aí deles ganharem a vida, né? Ganhar dinheiro. Talvez... É só isso mesmo. E... Basicamente é isso. O que mais? Uns 10 quartéis para ajudar nas defesas e tal. Deixa umas tropas aí localizadas também, que pode ser interessante, né? Ajudar nos ataques de defesa contra a Rússia e tal, por conta própria. Aparentemente nós estamos sofrendo um ataque. É isso? Yep! Mas o ataque deles está sendo totalmente trucidado mais uma vez. Agora que a gente tem ópio, né? Pra caramba. Pra fazer defesas. Pra fazer curativo e tal. Outra coisa. Deixa eu te perguntar. Forças armadas estão leais, né? Tá. Tá com 15% mais de bônus. Continue. Prossiga. Nosso dinheiro tá... Já viu dias melhores, né? Mas também eu perdi algumas faltas comerciais que eu tinha com a Alemanha. E a China me embargou, rapaz. Eu preciso ir lá fazer um porto aberto com a China. Ou fazer uma guerra pra anexar Portugal. Porque Portugal tem porto aberto com a China e com a Inglaterra. E se isso acontecer... Eu não sei se ele mantém o porto aberto, né? Tem Macau lá embaixo na... Na China. Certo que é porto aberto. E se a gente realmente... Se ele não bugar e deixar de ser porto aberto, eu daria uma grana bem legal. Menos custos de população da burocracia. Da hora. Deixa eu te perguntar um negócio, né? A gente tava fazendo rotas comerciais. Por exemplo, exportação de cachaça foi... Tempo inferno. Uhum. Deste lado e tal. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo... Rotas de exportação. Deixar eles aí brigando. E... Deste lado. Então, tem muitas rotas aqui que eu posso fazer. Inclusive, meus combois acabam sendo usados na guerra, né? Pra... Pra manter as minhas tropas. Então, talvez nem seja tão lucrativo assim. Tinha feito isso aqui em off antes do vídeo. Tá vendo? Não tem muito mais oportunidade de basicamente nada, né? Tem algumas importações que a gente tá fazendo da Rússia. Da Rússia não, né? Da Alemanha. O ferro também era, não era? O aço. Ferramentas também. Revolta. Revolta o quê? Do povo americano. Tem ferramentas. Tamo aí, cara. Custa nada pra trazer. Manda ver. Certo. Aqui parece que também, né? O nosso ataque tá bem... Ferrenho, né? Bem forte. Apesar de que o avanço aqui deu uma travada legal. Mas, sim. Eles tiveram que tirar muita gente aqui desse front, né? E mandaram lá pra baixo. O Kif errou bastante eles na migração all off. Tá. Grupo de forças armadas exige a promoção do seu general de brigada. Vai lá. Tive. Posso agora baixar, acho que, o custo deles. Deixa eu ver. Eles continuam leais. Exatamente. Perfeito. E deixa eles aí brigando, né? Rússia sem censura. Livro teve publicação rejeitada no país da Rússia por causa das leis instritivas, mas foi aceito com o editor brasileiro. Máquina de costura elétrica e tal. Tem que fazer eletricidade, pessoal. E aí o editor deveria mostrar mais tato e respeito com os nossos vizinhos ou, pelas leis do Brasil, eles têm o direito de imprimi-lo. E a Rússia fica ofendida. Ninguém tem a porta. Ninguém tem a porta. Certo? E... Tá. Mais ou menos, né? Já vi os dias melhores. Mas é o seguinte. Eu gostaria muito de sair da dependência das importações de ferramentas, se possível. Muito, muito mesmo. Isso aqui é mais carvão, que tá mais ou menos caro. Mas, enfim. Faz aí, então, upgrades. Pode ser. Mas, ao mesmo tempo, taca um pouco mais de infraestrutura, que certeza que vai precisar. Inclusive, já tá faltando aqui alguns lugares. E outro aqui. Vamos ver. Lembrando que a gente tem bastante fundo aqui. 16 milhões de investimento coletivo, né? Então, vai tirar deles. Basicamente, a gente não tá gastando nada de construção ainda. Certo? Inclusive, eu tô gastando... Quanto? 508 mil. E tô ganhando 504 mil. Então, mesmo... Né? Assim, não tá nem mexendo fundo de investimento aí, que é uma reserva. E é bem legal. Essa briga aqui é minha? Não. É Alemanha versus Revolta do Povo Francês. Revolta do Povo Francês, se vencer... Revolta as Vendicações do Povo Alemão. O que? O Povo Francês dentro da Alemanha tá se revoltando. Ah... Tá. Curioso. Curioso. Beleza. Como é que estamos aqui no avanço? Avançando. Ótimo. Perfeito. Tá. Tá fazendo ali um monte de coisas de ferramenta, né? A gente vai precisar, então, de mais... Deixa eu ver. Um, dois... E aí, a gente... Sei lá. Tá com um desse aqui. E aí, se eu não me engano, é... Dois... Isso. Então, cinco dá mais dez de infraestrutura. Já tem um pouco a mais. Eu acho que tá tudo certo. Dá dez aqui. A gente vai fazer, então, mais... Trilho. E aí, vai indo. Vai indo aí que a gente tá precisando muito de ferramentas. Até pra parar de importar. Dependendo tanto das importações dos países que podem ser nossos inimigos, né? Seria bem... Bem, bem útil a gente ter uma produção própria. As cadeirinhas aqui. Mexe a cadeira. Estão bem, até. Por algum motivo, ele não tá recrutando gente. Simplesmente não tem gente aqui no estado. Exatamente. Simplesmente não tem gente no estado. Inclusive, estão brigando ali pela mão de obra, né? Vê quem paga mais. E aí, a gente construiu ali. Cento e oitenta e poucos também. Daria pra fazer... Infraestrutura. Aí, taca uns... Quinze. Mais duas infraestruturas. E taca mais... Quinze. E taca mais um. Certo? Vai ser muito destilado e tal. Beleza. Lucre rios de dinheiro. E ali é o negócio que a gente pegou, pessoal. Continuou sendo pegado, basicamente. Poderia fazer mais ataque naval? Sim. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou ficar aqui, ó. Porque aqui eu acho que todo o comércio dos caras tem que passar, pessoal. Então fica destruindo os comboios deles, né? Vamos zoar as rotas comerciais dos caras. Enquanto isso, nossos atacantes aqui estão em desvantagem. Mas eu acho que eles ganham mesmo assim. Porque o equipa... Ah, tá vendo? Nossos generais são decentes. E nosso equipamento é de ponta de linha, né? Top de linha. Então eu acho que a gente consegue puxar mesmo na desvantagem. E aqui, como nós estamos indo, a gente tem... É, a gente já tem vantagem de equipamento e tecnologia. Aí o cara vai brigar. Papelado de novo regime. Burocrata trabalhando para não manter muitas instituições democráticas. Estão sendo desmantelados a favor da oligarquia. Se preocupam com o futuro sobre o regime de Pedro de Bragança. Mais chances de sucesso, mais... Os burocrata ficam radicais. Radicaliza aí que está pouco. A gente está desradicalizando no geral, então... E está ganhando muito Lealista. Então, está ótimo. Certo? Que parece... Está ganhando, rapaz. Achei que 9 vs 14 a gente ia tomar pau, mas não. Isso que a gente está indo para o próximo tier já de infantaria, né? Então vai ficar ainda mais forte nos próximos. Olha o estado desse negócio. Enfim... Olha... Tenta fingir que não tem o lag aqui acontecendo, mas... Olha... Pelas casamatas que eu estou vendo, eu acho... Deixa eu ver como que está. Será que eles... Ah, isso aqui é uma... É um complexo de mineração, né? Faz sentido ser meio bugadinho assim. E aí, eu consegui quebrar a relação com o Japão finalmente? Ah... Quase. Ainda está cordial. Ah, eles estão... Está vendo? Aquela artilharia... Essa aqui é a artilharia acho que de retrocarga que eles estão atirando. Entendi. E vem cá, filho. Você está... Você não está nem... É... Você está zerado na exação de guerra com 358 mil mortos, 260 mil feridos. E a gente com 73 e 265, né? Uma pequena diferença aí entre os dois lados. É muito legal a casamata deles aqui. Quer dizer, a nossa casamata aqui, né? Sai trincheirinha aí descendo fogo nos caras com metreador e tal. E... Basicamente Creon. É... Os caras estão usando praticamente um tier anterior de infantaria. E a gente já está indo para o próximo na frente. Então, quando eles pegarem infantaria de trincheira... A gente já está usando coisa melhor. Inclusive, eu acabei de ver isso aqui sumir. O que aconteceu com a minha... Autoridade... Ah, devia ser algum bônus que eu tinha que não tem mais. Uma coisa assim sempre é, né? Tá, o que está acontecendo? Está faltando coisa. Faltando o quê, filho? Diz aí, o que está faltando para você? Vergonha na cara. Está faltando defesa. What? Eu acho que é uma quantia muito pequena de gude que está faltando. Ele nem sabe dizer o que é. Ah... Munições. Com certeza. Mercado Alemão. Espera. What? O porto aberto funciona durante a guerra? Não, né? Espera. Alemanha. Espera que agora eu buguei. Eu estou pegando tudo. Galera, está funcionando o meu... Eu acho que está funcionando o meu porto aberto com os caras durante a guerra. Que faz sentido, mas ao mesmo tempo não. Ah, isso quebrou minhas pernas. A França fechou a economia comigo. A França fechou a economia comigo. Isso vai gerar distorções absurdas na economia. Deixa eu ver aqui se eu arrumo. Porque vai ter muita coisa zoada, pessoal. Espera aí. Aliás, pessoal. Vou fazer o seguinte. Vou ficar então por aqui. Já que já está bem longuinho aí. Vou passar um tempinho off aqui. Vou ver se eu consigo fazer mais importações e exportações. E ver o que está faltando. Porque, cara... Bastante coisa que eu estava exportando para a França. Enfim. Holanda que é um pouco de charutos e tal. É isso aí. Falou, pessoal.